Tô gravando esse vídeo rápido aqui pra falar com vocês sobre o YouTube Recompensas. Se você está aqui nesse vídeo e está querendo adquirir esse aplicativo e tem algumas dúvidas, quer saber se o YouTube Recompensas realmente funciona, se vale a pena, quanto que dá pra fazer por dia com esse aplicativo, fica comigo até o final que eu vou passar pra vocês todas as informações e também fazer alguns alertas super importantes pra quem ainda vai adquirir. Vou começar esse vídeo passando um alerta importante pra vocês, pessoal. O YouTube Recompensas tá fazendo muito sucesso, tem muita gente utilizando pra fazer uma renda extra e, infelizmente, algumas pessoas que perceberam o sucesso que ele está fazendo estão criando cópias e compartilhando links do aplicativo em drive. Se você não tomar cuidado quando você for adquirir, você pode adquirir pelo local errado, não ter acesso ao aplicativo ou receber aí um aplicativo que não funciona. Então, pra ajudar vocês, o site oficial do YouTube Recompensas está fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Não vai lá ainda, fica aqui por enquanto, que eu quero passar outras informações importantes. E assim que eu terminar, vocês correm lá e adquirem o acesso de vocês. Pessoal, o YouTube Recompensas, ele é um aplicativo, onde a gente responde ali dentro daquele aplicativo algumas avaliações. Provavelmente você já assistiu um vídeo aí no YouTube e ao final desse vídeo tinha uma enquete ali perguntando pra você, por exemplo, quando se trata de marca de chocolate, qual marca você compra, qual marca você gosta mais. Muitas pessoas nem respondem essas pesquisas, mas dentro do aplicativo YouTube Recompensas, essas pesquisas que são respondidas, elas são remuneradas. Por cada avaliação ali, por cada pesquisa que você responde, dentro do YouTube Recompensas, você recebe uma pequena comissão, um ganho, e depois o aplicativo te paga via Pix. Como eu imagino que seja dúvida de muitas pessoas que estão nesse vídeo, que é quanto que dá pra fazer por dia com o aplicativo YouTube Recompensas. Dá pra fazer em torno de 80 até 100 reais por dia. Eu sei que não é um valor tão alto assim, mas o aplicativo YouTube Recompensas é um aplicativo pra gente fazer uma renda extra, complementar a renda, comprar alguma coisa que queira e esteja precisando, ou fazer o que eu faço, que é utilizar os valores ali pra pagar algumas contas. O aplicativo não vai te enriquecer, e é importante que você saiba disso caso você decida adquirir. Quando a gente adquire o aplicativo YouTube Recompensas, a gente também recebe o passo a passo em vídeos de como vai utilizá-lo. Então, mesmo que você não tenha muita facilidade com aplicativos, tecnologia, fazendo ali como eles ensinam, você vai conseguir utilizar aí também. O aplicativo YouTube Recompensas, ele funciona tanto pra Android quanto pra iOS, ele tem um suporte pra tirar todas as suas dúvidas, e você também tem acesso a uma garantia de 7 dias. Então, se você está buscando uma forma de fazer uma renda extra e quer conhecer todos os ganhos e as funcionalidades do YouTube Recompensas, você tem essa garantia de 7 dias. Se por qualquer motivo você não gostar do aplicativo, achar que não valeu a pena pra você, é só entrar em contato ali com o suporte e explicar a sua insatisfação, solicitar o seu cancelamento, o reembolso sem nenhuma burocracia. Mas é claro que a garantia que a gente tem com o YouTube Recompensas é somente quando adquire no site oficial. Adquirindo em qualquer outro lugar que não seja o site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, o site oficial do YouTube Recompensas está fixado no primeiro comentário e também na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu vou responder todos vocês. Um forte abraço, tchau, tchau!